Com bastante alegria que eu inicio a última comunicação, depois nós vamos partir para a nossa palestra de encerramento desse primeiro congresso internacional de numismática aqui no Brasil. E aí eu estava pensando, as coisas estão corridas, e agora o que estava me ocorrendo, porque eu acabei escolhendo para falar sobre a minha pesquisa de mestrado. E foi uma pesquisa que foi iniciada indo para o congresso de numismática de Bruxelas com a Beatriz, minha orientadora, onde eu conheci o professor Tony Hackens, e onde eu fui apresentar a coleção. Eu levei um pôster só, eu estava recém-ingressa no mestrado. Eu fui mostrar justamente a coleção de moedas púnicas brasileiras. E o mestrado saiu dali, a partir da catalogação das moedas púnicas brasileiras, das moedas púnicas guardadas em acervos brasileiros, que saiu... Então, interessante, um ciclo. Bom, eu vou aqui me cronometrar. Mas o Márcio falou menos, então eu posso pegar um pedacinho do dele. Vamos lá, gente. Bom, fenícios da cidade de Tiro fundaram Cartago em finais do século IX a.C. no norte da África, em uma região que atualmente faz parte da Tunísia. Os séculos VIII e VII correspondem, antes de Cristo, correspondem a um conjunto de fundações coloniais, fenícias e gregas, no acidente mediterrâneo. Os fenícios se espalham pelo norte da África, Malta, Sicília, Sardenha, Andaluzia, os gregos pela Magna Grécia e Sicília. Cartago, geograficamente bem localizada, a meio caminho entre o oriente e o ocidente, se vê naturalmente implicada nos tráficos que então se desenvolvem com parcerias sólidas. Podemos dizer que, fundada como ponto de apoio da rota comercial que ligava o oriente à Península Ibérica, Cartago não demorará a se firmar frente às outras colônias fenícias e a tomar para si o encargo da gestão do ocidente mediterrânico fenício. A fundação de Cartago não foi o resultado de uma ruptura no seio da aristocracia tíria, e sim uma empreitada decidida no mais alto nível da cidade-estado fenícia, com a concordância do rei, ou, apesar de seu poder, mas, de qualquer forma, com a bênção ou mesmo a instigação do sacerdócio da divindade Melkert. A primeira notícia textual que temos acerca da história de Cartago vem de Diodoro, Ciclo, apontando a fundação de uma colônia desta em Ibiza, ilha em frente à costa espanhola, em 654, 653 a.C. Com essa fundação, Cartago assegura um porto de apoio entre a Sardenha e a Península Ibérica, deste moto... Península Ibérica. Neste moto, podemos situar os inícios de uma política expansionista por parte de Cartago no século VII. Esta não seria uma notícia exata, pois a colônia já deveria ser fenícia, já existia e, portanto, mais antiga. No entanto, esse dado indicativo de uma subcolônia demonstra a afirmação de Cartago nessa ilha, ou seja, para além do território norte-africano. Além de uma ação mais incisiva, vemos igualmente Cartago estabelecendo importantes alianças. Desde meados do século VII, as tumbas cartaginesas revelam, por exemplo, cerâmica etrusca em Búquero. Em cerca 500 a.C., Tefari e Evelianas, rei de Cheri, na Itrúria, consagram o recinto sacro a Ashtat Uni, no santuário de Pirge, um dos portos da cidade. Esta ação foi celebrada por um texto bilingue etrusco-fenício gravado sobre três lâminas de ouro. Em relação ao final do século VI e início do V, Cartago começa a aparecer cada vez mais nos relatos gregos, pois, dentro dessa política expansionista que vem construindo, passa a se envolver, sobremaneira, em questões mediterrânicas centro-ocidentais. Assim, temos os primeiros relatos de ações militares na Sicília contra os gregos. É deste momento que se data o primeiro de quatro tratados diplomáticos que os cartagineses irão estabelecer com os romanos. Estes tratados são pactos de não-agressão que delimitam as respectivas áreas de influência situadas nos locais de expansão das duas cidades e que regulam os acessos comercial e marítimo de cada cidade nas áreas controladas por uma e por outra. Podemos visualizar que Cartago, entre os séculos IX e V a.C., impõe sua supremacia frente às antigas colônias fenícias do Ocidente, passando a buscar minérios brutos do ouro ao estanho por meio de vias mais econômicas e diretas e pretendendo fechar aos gregos as terras a oeste do Estreito de Gibraltar. O final do século V é ainda o momento quando Cartago passa a emitir o numerário próprio, ou seja, estabelece uma produção monetária, a qual será analisada mais abaixo. A decisão de produzir uma cunhagem própria desenvolve-se no século IV a.C., período de constantes conflitos bélicos com os gregos da Sicília. Após várias batalhas vitoriosas, Cartago estende sua epicracia, isto é, sua área de controle territorial para as regiões dos sicanos e para as áreas de Selinonte e Agrigento. A partir deste momento e ao longo de todo o século IV, cartagineses e púnicos enfrentarão os gregos na Sicília, onde veremos a liderança cartaginesa versus o expansionismo da tirania grega de Siracusa. O século IV em Cartago vê uma economia sustentada pelas rendas vindas das terras de seus territórios mediterrânicos. Cartago possui riquezas suficientes para sustentar suas políticas de controle marítimo e territorial para muito além da capital. Os confrontos com os gregos chegam até a primeira metade do século III e são substituídos pelos confrontos com Roma. Por séculos, após o processo de invenção da moeda na Lídia no último quartel do século VII, os cartagineses realizaram intensas trocas econômicas sem a necessidade de possuírem dinheiro cunhado. A história de Cartago é longa e termina em 146 a.C., com a destruição da cidade ao final da Terceira Guerra Púnica sob as mãos do exército romano. Segundo, um dos mais importantes intelectuais e pesquisadores da sociedade fenício-púnica Sabatino Moscati, analisada a partir do todo, a derrota de Cartago aparece ligada à sua incapacidade de criar um império orgânico, um direito dos povos, como o de Roma. O domínio dos mares não pôde suprir essa carência política, como também não o gênio de Aníbal. A herança de Cartago, por outro lado, continuará na África e nos territórios ocupados, na língua, nas crenças, nos costumes. Se pode dizer, quase paradoxalmente, que foi Roma que a manteve, tanto que seu abandono definitivo está ligado ao fim do Império Romano. Mas e a moeda cartaginesa? Como ela se encaixa nessa história? Teve um papel não significativo no engrandecimento cartaginês? É fato que a distribuição das moedas em um território reflete muito mais a aceitação ou não delas pela população local do que as intenções de seu poder emissor. No entanto, a análise dos locais de achado e dos conteúdos das notícias disponíveis acerca de uma cunhagem, bem como a análise dos tipos iconográficos, pode ajudar no entendimento das razões e dos propósitos de um Estado ou cidade em bater suas próprias moedas. Os motivos que fizeram cartago após mais de quatro séculos de existência passar a emitir uma cunhagem própria já foram bastante estudados pela Academia Moderna. O motor mais comumente apresentado é o de propiciar o soldo para seu exército de mercenários em luta na Sicília. No entanto, esta é uma explicação parcial, uma vez que não elucida o porquê de não terem sido usadas para este fim as já existentes emissões das antigas colônias fenícias na ilha. A decisão de cartago de bater moedas a partir de um determinado momento tem, sem dúvida, suas raízes em processos históricos mais complexos do que o simples pagamento de soldos militares. Por meio do estudo específico dos dados referentes à circulação e à distribuição do numerário no tempo e no espaço, que se alia então aos dados referentes à imagética escolhida para os tipos iconográficos, acreditamos ser possível contextualizar historicamente as emissões monetárias de cartago. Veremos que cartago inicia esse processo voltando-se primeiramente para o mundo grego e posteriormente também para as áreas controladas apenas por ela no Mediterrâneo. Os textos dos antigos acerca da história cartaginesa são relatos de guerra e disputas constantes por territórios. Se a partir das obras de autores gregos e romanos fica claro uma intenção de criar e fortalecer territórios já conquistados e se os achados arqueológicos nesses territórios evidenciam vestígios de fortificações militares, muralhas e torres de vigia, é certo que tudo mais que chegou até nós da cultura material cartaginesa deva também ser avaliado nesse contexto, isto é, a partir do pressuposto de que cartágua era um centro produtor com intenções políticas, militares e econômicas bastante específicas. Objetos que fazem parte de uma dada sociedade têm que ser analisados tendo em mente o quadro histórico no qual eles se inserem. A moeda, objeto tão específico do vasto corpus da cultura material, não escapa desse propósito. A pesquisa ora apresentada, então, dividiu os achados monetários púnicos em cinco períodos de 50 anos cada para justamente auxiliar nesse enquadramento histórico. Assim, cobrimos uma temporalidade que vai de cerca 400 a.C. a 146 a.C., ou seja, vai do início da cunhagem cartaginesa até a destruição da cidade pelos romanos. O nosso repertório analisado foi majoritariamente produzido a partir do Iventory of Greek Coin Horts, o IGCH, livro inteiramente dedicado a registrar os achados monetários gregos conhecidos até a sua publicação no início da década de 70, e a estes dados acrescentamos notícias esporádicas retiradas de periódicos especializados. Desse modo, foi possível arrolarmos 168 notícias de achados monetários. Estes foram encontrados, na sua maioria, de maneira fortuita, no curso de trabalhos agrícolas ou por ocasião de construções modernas. Em menor número, arrolamos igualmente aquela categoria ideal de achado encontrada ao longo de uma escavação arqueológica. O critério cronológico utilizado corresponde à data de abandono do achado, lembrando que um tesouro não recuperado é, em última instância, uma riqueza abandonada pelas mais diferentes razões. A distribuição dos achados monetários púnicos, conjuntamente ao entendimento do conteúdo iconográfico, permite a sumarização de certos aspectos da cunhagem púnica. Então, vamos lá. Em termos cronológicos, verificou-se que, de uma maneira geral, há uma concentração de achados em datas-chave, como as três guerras púnicas e os governos gregos de Dionísio, de Siracusa e de Timoleonte, da Sicília. Desse modo, foi possível ligar as emissões cartaginesas com acontecimentos históricos que relacionam Cartago com os territórios que fizeram parte de seu projeto de expansão, como também com seus parceiros de cena mais importantes, gregos e romanos. Assim, na Sicília, temos, como vimos acima, as diversas campanhas militares que envolvem púnicos e gregos já desde meados do século VI, mas que, a partir das invasões cartaginesas de 409 a.C., até a perda da Sicília no final da Primeira Guerra Púnica, em 241 a.C., são documentadas também pelas fontes numismáticas, sendo preciso lembrar que somente após as derrotas na Segunda Guerra Púnica é que Cartago perderá totalmente o controle, sempre de alguma maneira, até então, mantido na Sicília. As campanhas de Aníbal no sul da Itália, em finais do século III a.C., são de maneira análoga, marcadas por um aumento significativo de entesouramentos contendo moedas púnicas. A Sardenha, esse quadro de disputas e conquistas, é considerada área de domínio fenício já desde o século VIII e, a partir do século V, de domínio cartaginês. Desse modo, as vicissitudes sofridas pelos cartagineses na África e Sicília são sentidas na Sardenha, onde é característico e compreensível o entesouramento contendo principalmente numerário sardo púnico. Por seu lado, a Península Ibérica é território mais do que conhecido já desde as primeiras viagens pré-coloniais fenícias. Eu não vou entrar na questão conceituar a colônia, eu vou usar o termo e pronto. Se quem quiser conversar, a gente conversa. Então, já é território conhecido desde as primeiras viagens pré-coloniais fenícias, nos séculos XI, X e IX antes de Cristo. Em época cartaginesa, a Península Ibérica, além de se tornar a última área não africana de domínio antes da derrocada final, sempre foi local de recrutamento de mercenários. No entanto, dentro, hoje, de largos debates acerca dos marcos cronológicos desse domínio, mantém-se ainda uma datação recuada a partir do século, na verdade, seria uma datação tardia, a partir do século III antes de Cristo, para essa dominação cartaginesa efetiva na Península Ibérica com os barcas. O primeiro quadro que surge, portanto, dessa análise diz respeito aos três primeiros períodos estudados, ou seja, a partir de 409 até a Primeira Guerra com Roma em 264. Então, geograficamente, há fora uma única exceção no período de 350 a 300, que é o achado de Mongó na Espanha, que tem apenas uma única moeda, todos os outros 79 achados arrolados encontram-se na Sicília, em relação a todos os períodos, de 400 a 250, e na Sardenha e na África, a partir de 350. o primeiro local de fato de circulação da cunhagem púnica foi a Sicília. Neste primeiro quadro que surge e que engloba os anos de 400 a 250, como já falei, tem-se distintamente separadas a produção das emissões de prata atribuídas às oficinas na Sicília, compostas somente por tetradracmas de prata, por um lado, e, por outro, as emissões de ouro, eletro e bronze, cujas oficinas encontram-se nas três regiões de domínio púnico, ou seja, as duas ilhas, Sicília e Sardenha e a própria capital africana. As emissões de ouro, eletro e bronze, além de posteriores aos inícios das de prata, possuem uma área de atuação ampla e não restrita como a dos primeiros tetradracmas. Os tetradracmas de prata cartagineses, que podemos chamar ciclopúnicos, formam um grupo frequentemente relacionado entre si nos achados que abrangem um período que vai do século IV à primeira metade do terceiro. Sua circulação limita-se unicamente à Sicília. Este numerário divide-se em dois subgrupos que podem ser considerados distintos. O primeiro subgrupo corresponde às peças Ziz, Cabeça de Aretuza, Quadriga, Legenda Ziz, as peças Cavalo Coroado pela Niquê, Palmeira, a série Cabeça de Cori, Cavalo e Palmeira, e a série Rashmelkart, Cabeça de Aretuza, Quadriga, Legenda Rashmelkart. O segundo subgrupo engloba os tetradracmas das séries Cabeça de Heracles, Melkart, Cabeça de Cavalo e Palmeira, e também as emissões especiais Cabeça Feminina Velada, Leão e Palmeira, Cabeça de Cori, Cabeça de Cavalo. Os tetradracmas ciclopúnicos articulam-se entre si da seguinte maneira. Com a tomada de poder por parte de Dionísio I de Siracusa, a oficina monetária da cidade grega passa gradualmente a romper com o padrão que suas séries monetárias possuíam no século V. Prova disso é a cunhagem e a distribuição acelerada dos decadracmas de Simão e Evanetos, dois dos mais prestigiados abridores de cunho do mundo grego, que são muito entesourados entre os anos de 350 e 300 a.C., em prejuízo à circulação dos tetradracmas que passam a rarear, pois em cerca 400 a emissão desta cunhagem foi suspensa. A produção de tetradracmas ciracusanos só será retomada com o tirano agátocles no último quartel do século IV. Este quadro faz parte daquele maior de crise econômica em decorrência das disputas militares políticas entre gregos e cartagineses que se reflete na destruição total ou parcial de várias outras oficinas gregas por Cartago no final do século V. O que se tem, então, para o começo do século IV é uma absoluta falta de numerário que passa a ser suprido de um lado por Cartago e de outro por Siracusa. Entretanto, esta última, como já assinalamos, também não tarda a interromper sua produção de tetradracmas. O vazio deixado será cada vez mais preenchido pelas séries Is e Hash-Melkart, caracterizadas justamente pela tipologia puramente siracusana. O fracasso, entre aspas, da primeira emissão cartaginesa, deixa eu ver se eu trouxe a imagem, que é essa, essa aqui, ela cessa de ser produzida rapidamente. o fracasso da primeira emissão cartaginesa, exemplares desta emissão foram encontrados apenas em achados monetários do primeiro período, cavalo, parte anterior deste coroado pela Niquê, palmeira com frutos, cunhado, cunhado, então, nos primeiros anos da presença cartaginesa na ilha, fica, pois, explicável a dificuldade de aceitação de um numerário caracterizado por uma tipologia por demais estranha ao ambiente siciliota é esperado. Cartago redimensiona a sua estratégia e somente após 50 anos de convivência direta com o ambiente grego em um período entre os governos de Dionísio II, que os estudiosos costumam classificar como não somente pacífico, mas também de trocas constantes, é que a cidade africana passa a, concomitantemente, cunhar moedas com a antiga tipologia grega, acrescentando, porém, legendas em púnico, a série Hashmelkart, e a cunhar as moedas da série cabeça de core, tanite, uma discussão que eu não vou entrar aqui porque não dá tempo, cavalo e palmeira. Estas mantêm um verso estilisticamente familiar, mas acrescidos eventualmente de símbolos púnicos, como o signo de tanite. Mas, no reverso, trazem a simbologia púnica, o cavalo, que é a simbologia púnica por excelência. Ou seja, Cartago, meio século após ter iniciado sua cunhagem, procura caracterizar melhor seu numerário. O motivo iconográfico do cavalo, juntamente com a palmeira e a cabeça feminina, é a imagem mais utilizada na cunhagem púnica. Ao contrário destes, no entanto, o cavalo aparece sempre como tipo principal de reverso. Ele é representado de variadas formas, por meio, por inteiro, onde pode estar parado, galopando, empinando, com a cabeça voltada para trás, dando um passo, com uma das patas dianteiras levantadas, apenas a cabeça do animal, neste caso, ou, então, apenas a cabeça do animal, e aí, neste caso, seguindo a mesma concepção estética que vai reger a representação das cabeças humanas na iconografia numismática. O cavalo pode ser lido como tendo uma intenção simbólica de demonstrar o conceito de vitória a partir dos estudos de Jean Baillet sobre esta iconografia. Nesses estudos, Baillet buscou em fontes textuais orientais um imaginário de força, de rapidez, de beligerância, associados a este animal, o qual teria sido apropriado por Cartago como concepção do etos cívico da cidade. Justamente, em algumas das representações monetárias, os reversos trazem também como tipo secundário pequenas vitórias aladas, pequenas niques. O contexto histórico das emissões do subgrupo 2, que é o das disputas com a Gatocles, o tirano de Siracusa, que são os tetradrachmas, cabeça de Cória, e o Tanit, cavalo e palmeira, batidos paralelamente às disputas com Timolionte, já marcam essa transição na escolha da iconografia monetária. As várias legendas que as séries, então, esse é o segundo grupo dos tetradrachmas, vão trazer como um acréscimo legendas em Púnico. E são legendas que remetem sempre muito claramente ao caráter militar das suas emissões. E não mais, e a análise justamente dessas legendas se levou a mudanças uma ideia que durante muito tempo se passou procurando onde teriam sido as oficinas monetárias que Cartago teria instalado na Sicília, 500 mil hipóteses, aventando diferentes cidades, mas, a partir da análise das legendas que sempre remetem ao acampamento, aos questores do campo, etc., o entendimento é que eram oficinas móveis, de total domínio, cartaginês. A cunhagem agora diz respeito mais às necessidades de pagamento e manutenção dos contingentes militares cartagineses espalhados pelo território siciliota. Não sei se estou sendo claro. Tem uma primeira incursão de moedas, mas, a partir do segundo momento, eles começam a largar o estilo grego e começam a introduzir cada vez mais os seus próprios elementos identitários, aumentar a produção, espalhar isso mais, e, junto com a análise das legendas, se tem essa percepção que eles estavam dominando cada vez mais essa produção com essas oficinas móveis para a paga, então, dos contingentes militares. Na verdade, esse caráter de dinheiro de guerra está sempre inerente a todas as emissões de prata púnicas na Sicília. Entretanto, dependendo do momento histórico no qual possam serem quadradas, vê-se que o jogo de interesses é sempre mais complexo. A análise da rica epigrafia encontrada nas moedas esclarece muito a cerca da administração cartaginesa na Sicília, pois marca a diminuição cada vez maior da autonomia das antigas cidades fenícias, que vão perder a gestão do numerário de prata cartaginês, já que este passa a ser cunhado nas oficinas móveis. Bom, deixa eu ver se eu corto aqui alguma coisa, não. Portanto, as séries que fazem parte do subgrupo 1 só são substituídas pelas do subgrupo 2 a partir de 300, totalmente substituídas, com a volta das disputas territoriais mais acirradas contra a Siracusa, governada agora por Agatocles. O início e o fim das emissões de ambos os subgrupos são registrados, portanto, pelos achados monetários de cada período. de fato, a gente tem que falar que a interpretação de pronto de cara que aparece foi dinheiro cunhado para pagar exército, sendo que as primeiras emissões desses tetradrachmas também, por outro lado, possuem um caráter político de inserção na economia da ilha, representam as primeiras moedas batidas pela autoridade cartaginesa. Com as séries com a epigrafia dos campos militares, a gente verifica intenções mais avançadas ainda de propaganda e um avanço na percepção da utilização da moeda por parte de Cartago. Por quê? Justamente o entesouramento constante desses tetradrachmas como um todo vai demonstrar que essas moedas não ficaram restritas aos contextos militares e que eram aceitas em ambiente grego. Os achados a que se referem essas moedas fazem parte de um contexto portanto maior que envolve todas as cidades gregas e também Cartago. Este contexto é marcado por fortes mudanças econômicas e políticas como eu venho assinalando. Com a invasão cartaginesa de 409, a gente tem um processo então, como já mencionado, de acentuada desestabilização monetária que vai então mudar o panorama econômico da ilha. Selinonte e Mera vão ser destruídas, suas oficinas monetárias vão cessar definitivamente, a Grigento, cuja prata proveniente do saque cartaginês na cidade vai ser a prata utilizada para a produção dos primeiros tetradrachmas púnicos, Gela, Camarina, Leontine, Catânia, Naxos vão suspender suas emissões por um curto período, no finalzinho do quinto. Messana vai continuar ativa, mas emitindo apenas tetradrachmas e em 396 com a ocupação e destruição da cidade pelos cartagineses vai fechar de vez suas oficinas. Enfim, Siracusa, como eu já coloquei nesse quadro bastante caótico, vai se tornar a única pólis grega a segurar a circulação monetária da ilha, mantendo então a sua oficina aberta em pleno ritmo, mas com aquela mudança cessando, diminuindo primeiro, depois cessando os tetradrachmas e iniciando os decadrachmas. Mótia e Segesta, que são cidades da área púnica, vão estender suas emissões até 397, mas também, após a destruição por Dionísio I, vão cessar de ir, não vão mais bater. Sendo que é interessante notar que os estudiosos veem, nas últimas emissões de tetradrachmas de Segesta, além da forte influência, sim, da cabeça de Aretuza, do Simon, de Siracusa, que vai influenciar não só esse retrato dessa cabeça feminina em outras cidades gregas e as primeiras cabeças femininas cartaginesas. Então, tem uma influência de Siracusa forte ali nessas emissões de Segesta, mas já começam a aparecer também características das moedas púnicas nessa última emissão Segestana. Essa queda na produção monetária grega da ilha evidencia a profunda crise estrutural que envolve uma economia até então saudável, como a própria moeda pode documentar para a Sicília do século V. As várias cidades gregas vão se encontrar pois anuladas por Siracusa e de um lado cartago do outro, como já falei, e nessa situação o esforço financeiro dos dois contendores vai estar centrado sobretudo na eficiência dos seus respectivos contingentes militares. temos sim um caráter de economia de guerra voltado para o recrutamento e manutenção da tropa, mas uma profunda batalha política mesmo de propaganda e de imposição de um ideário. Paralelamente a esse primeiro momento que é tão importante para cartago dessa emissão desses tetradracmas de prata logo a partir da metade do século IV, ou seja, 50 anos após ter iniciado a sua emissão em prata, cartago já está batendo em todos os metais. Perdão, primeiro em ouro e eletro e depois em bronze. Deixa eu falar do ouro e do eletro. Este numerário mais precioso, como é visto pela distribuição espacial dos achados, é encontrado em grande quantidade na Sicília e na Sardenha em número menor na própria capital africana, o que pode ser explicado como a tendência do metal precioso em se afastar do seu local de origem, que era uma tese defendida pelo Kenneth Jenkins. Paralelamente à cunhagem de ouro e eletro de cartago, porque se acredita que com a emissão de ouro e eletro, cartago passou a bater suas moedas, abriu uma oficina na sua própria capital. Antes batia tudo na Sicília. Paralelamente à cunhagem de ouro e eletro de cartago, a cunhagem de bronze tem sua emissão iniciada também nesse período, como eu já disse, na metade do século IV, mas na Sicília. Trata-se da série Cabeça Feminina. Trata-se de uma série que é uma polêmica, até hoje se discute se é uma cabeça feminina, se é uma cabeça masculina. Acabou não dando para eu trazer, é que elas são muito feinhas mesmo. Você fica olhando 15 horas, uma hora você acha que você está vendo um homem, outra hora você acha que você está vendo uma mulher, mas enfim. eu acho que é um homem. A identificação do tipo principal de anverso ainda é motivo de controvérsia. Estaríamos diante de uma representação de triptólimos, reforçando assim os relatos textuais que dão conta da adoção do culto de Deméter e Core na própria Cartago no final do século IV. De qualquer forma, esse numerário de bronze foi amplamente difundido por todos os territórios sob a ação cartaginesa. E juntamente com uma outra série de bronze muito difundida, que é a cabeça de Core, ou Tanit, um cavalinho inteiro parado e uma palmeira, são as mais emitidas por Cartago, todo o seu processo de produção de moedas. Seus raios de circulação, estou falando dessas moedas de bronze, alcançaram, além de áreas periféricas, como a Galia, todas as áreas sob domínio cartaginês, África, Sardênia e Sicília Ocidental, mas também grega, Sicília Oriental. Na metade do século IV, portanto, Cartago, seja em suas oficinas da capital, seja nas da Sicília, emite numerário em todos os metais conhecidos para este fim. No entanto, podemos argumentar que somente no final deste mesmo século a metrópole africana pode ser considerada totalmente monetizada, ou seja, só no final do século IV. É nesse momento que a segunda grande área de domínio cartaginesa, a Sardenha, passa a emitir um numerário próprio, que é também o mesmo esquema iconográfico. Acho que eu trouxe. Não, não trouxe. Eu trouxe aqui. Essa de bronze. Esse mesmo esquema iconográfico do cavalo e a cabecinha de core, tanite e a cabeça de cavalo. A Sardenha se caracteriza por ter sofrido o controle político-econômico de Cartago muito mais cerrado do que a Sicília, e assim como a sociedade indígena local da Sardenha, norágica, não possuía cunhagem própria, apenas por meio da capital africana esse sistema econômico pôde chegar à Sardenha. A cunhagem sardopúnica é majoritariamente difundida na própria ilha, sendo encontrada esporadicamente em áreas periféricas à Sardenha, à Marcélia e à Sicília, e também em área africana, reforçando os laços estreitos entre as duas áreas. Tenho que parar de falar. Uma coisa interessante, o quadro de circulação e distribuição da cunhagem púnica traz sempre um dado recorrente, os picos de produção e entesouramento ligam-se diretamente a esses momentos cruciais, da vida política, vida essa ligada às campanhas militares. Isso é um fato. Por outro lado, também é fato que essa mesma cunhagem é utilizada como veículo de propaganda, com objetivos específicos, dependendo a qual território se destina. A iconografia das moedas demonstra esse argumento em diversas ocasiões. Por exemplo, a palmeira e o cavalo foram trabalhados, entre aspas, por meio de sua construção formal e de sua insistência em sua utilização durante toda a cunhagem púnica para serem assimilados e identificados com a capital africana. Então, essa assimilação, o que é, para mim, que é um ponto importante? Cartago, ela assimilou rapidamente... Ah, não, estou acabando. Achei que tinha um monte de página ainda, fiquei desesperada. Então, vou ler com calma. Essa assimilação de todas as possibilidades de utilização da moeda iniciada com a sua adoção ocorre tão somente quando Cartago passa a competir com os gregos da Sicília e, mais especificamente, com Siracusa. Isto é, no século V, a cunhagem grega encontra-se plenamente desenvolvida e, portanto, toda a possibilidade da moeda como propagadora de ideias está sendo utilizada. E são esses aspectos e poderes da cunhagem que serão, na minha opinião, tão magistralmente incorporados e utilizados por Cartago. É isso. Obrigada. Obrigada.